Amigos do Viajando por Esporte, que tal cruzar as montanhas rochosas de trem? Ou então viajar entre as principais cidades do Canadá, Toronto, Ottawa, de um modo muito menos burocrático? Bom gente, eu estou aqui em Ottawa, e a gente está visitando o bairro de Lansdowne, ali atrás, em amarelo, vocês estão vendo o Aberdeen Pavilion, que é um lugar super bonito, eles fazem feiras, tem a feira de domingo, tudo, e aqui atrás de mim, o TD Place. O TD Place é o estádio, é bem novo, o estádio tem 5, 6 anos, é onde joga o Water of the Red Blacks, da CFL. O estádio é super moderno e ele comporta 3 times, o Water of the Fury, que é de futebol da bola redonda, do soccer, o Six and Sevens, que é da Major Junior League do hockey, e o Red Blacks, que é o time principal, que é da CFL. Bom gente, agora estamos aqui no campo aqui, no TD Place. Ele é muito grande, né, os campos da CFL tem essa endzone enorme, o pessoal treinando ali, e aqui atrás tem uma área para os fãs. Eles fazem aqui o seu churrasco, e eles podem assistir, olha gente, praticamente, praticamente dentro do campo os fãs assistem o jogo aqui. Olha o telão do TD Place, que é enorme, sensacional. O estádio comporta 24 mil pessoas, mas ele tem umas áreas expansíveis. E uma coisa muito interessante, tem um prédio aqui residencial, gente. E aqui todo mundo é torcedor do Red Blacks, durante os jogos eles ficam acendendo as luzes, e aqui embaixo tem uma área comum de festa, que eles fazem umas grandes festas para ver o jogo dali, da área comum. E aí pessoal, não esqueçam, estamos no Canadá, então tudo é em duas línguas, inglês e francês. E essa aqui é a lojinha de produtos dos Red Blacks, dos 67s e do Fury. E lojinha é modo de falar, né gente, porque olha o tamanho da loja. Muita coisa legal. Esse aqui, gente, é o mascote dos Red Blacks, é o Big Joe. Um dos passeios legais para fazer aqui em Lansdown, no Glebe District, é o Sebon, que é o tour de gastronomia. A gente parou aqui, no lugar que faz os melhores bagels. Aqui são 90 quilos de massa para você fazer bagels. A Kermann funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. E agora a gente vai conhecer a loja de facas japonesas, mas na verdade você corta as coisas aqui dentro, aprende a cortar. Olha pessoal, vou testar aqui a faca na loja. Cara, essa faca é um negócio impressionante. Parece que você está cortando o ar. E na verdade você está cortando a batata em vários pedaços bem fininhos, ó. Sensacional. O dono vai sempre ir para o Japão e compra facas lá atrás, ó. Essas aqui acabaram de chegar. Vamos conhecer o Eldans. Bom pessoal, a gente vai agora experimentar aqui o Eldans. E nós temos aqui, eles preparando aqui os sanduíches. É um lugar muito conhecido aqui em Ottawa. Todos os ingredientes são naturais e do dia. Do dia ou do dia anterior, eles moram perto das fazendas e no caminho para as fazendas eles vão pegando toda a produção e trazendo aqui para o restaurante. É tudo muito fresco. Bom pessoal, essa aqui é The Unrefined Olive, que é uma loja de azeites e vinagres e balsâmicos aqui em Glebe, Ottawa. Gente, tem azeite e vinagre do mundo todo, de todas as formas que você possa imaginar. Aromatizados, não aromatizados, puros, fortes, fracos. São azeites e balsâmicos de todas as formas. É um lugar imperdível para quem gosta de gastronomia, para quem gosta de culinária. Vira aqui no The Unrefined Olive. Little Victories, Coffee Roasters. Aqui tem donuts. Pessoal, esse aqui é considerado por muita gente como o melhor donut de Ottawa. É o Little Victories. Meu, tudo meu. Um dos bairros mais gostosos de Ottawa é esse aqui que fica em Bayward Market. Bayward Market é esse mercadão aqui atrás, ó. Mercadão tradicional de produtos alimentícios. E em volta dele tem um monte de bares, restaurantes, quiosques, lojinhas de comida. É muito gostoso, muito simpático e muito charmosa a região aqui. Vamos conhecer então o Museu Canadense da Guerra. Para quem não sabe, o Canadá teve uma participação importantíssima nas duas guerras mundiais e também em forças de paz ao longo de todo o século XX e século XXI. Vamos lá conhecer. Essa aqui é a primeira metralhadora da história. A Gatling. A gente vai entrar agora no simulador de uma trincheira da Primeira Guerra Mundial, ó. A Batalha do Somme é uma das mais dramáticas da Primeira Guerra Mundial. Mais de 60 mil britânicos e canadenses morreram no primeiro dia da batalha. E durante a Primeira Guerra Mundial, os soldados canadenses tinham como hobby jogar o beisebol perto das trincheiras para aliviar a tensão e esquecer um pouco da guerra. Vários jogadores profissionais tiveram por lá. Se você gosta da banda Iron Maiden, você já ouviu falar de Pascendale. Uma canção do Iron Maiden que faz referência a uma das batalhas também mais violentas da Primeira Guerra Mundial. E tem aqui todo um diorama sobre essa batalha no Museu Canadense da Guerra. Pouca gente sabe, mas na Primeira Guerra Mundial, o Canadá foi atacado. A costa canadense foi atacada por navios e submarinos da marinha alemã. E aqui, ó, uma das minas que os alemães deixavam para destruir navios canadenses. Essa aqui é a limusine de Adolf Hitler. Ela foi capturada em 1945 pelos americanos e posteriormente doada para o museu. Ela tem até marca de tiro aqui, ó. Várias marcas de tiro. Se você acha que simulador de voo é coisa recente, não é não, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Esse aqui é o Link. É um simulador de voo feito na época da Segunda Guerra Mundial pelos canadenses. Os pilotos canadenses aprendiam a voar nesse simulador. Aqui no museu tem essa salinha aqui, ó, que simula a ponte de um navio. E aí você pode fazer uma batalha aqui, ó. Você escolhe aqui tudo que você quer. E aí você participa de uma batalha virtual aqui na tela. U-Boats eram os submarinos alemães que eram terror no Atlântico. Isso aqui é um torpedo de U-Boats. Isso aqui afundava praticamente qualquer navio aliado. O tanque Sherman de fabricação americana foi o mais usado pelos canadenses na Segunda Guerra. Principalmente no dia D. Os canadenses na Segunda Guerra lutaram também no front da Itália. Esse é um tanque Stuttree alemão destruído ali, perto da costa do Adriático. Não muito longe de onde os brasileiros lutaram. De onde os pracinhas brasileiros lutaram na Segunda Guerra. Olha que sensacional esse museu. Tem um simulador de proteção de guerra nuclear aqui. Então você tem ali todos os níveis de alerta contra a guerra nuclear. E você vem aqui nessa telinha aqui. E aí você começa aqui o seu joguinho. É muito bacana, muito divertido. Museu de História do Canadá. Fica aqui na região de Aurawa. Mais especificamente em Gatineau. E esse é o maior museu e mais visitado de todo o país, galera. Vamos dar uma olhada. Uma coisa muito legal desse museu é que ele tem uma área grande para crianças. Então, por exemplo, essa exposição aqui sobre o homem neandertal, ela é voltada para as crianças, ó. Você vê que tem desenho animado. Ela é super divertida. Não é aquela coisa sisuda, séria, que a gente está acostumado a ver. Tem até desenho dos Flintstones aqui. Aqui do Museu de História do Canadá, você vê o Parlamento, lá do outro lado do rio. Lá é Aurawa, que é Gatineau. Estamos em Quebec, lá do outro lado é Ontário. Que vista linda que você tem aqui do museu. O museu tem toda uma área também dedicada aos povos nativos aqui do Canadá, que eles chamam de First Nations, as primeiras nações que ocuparam o que é hoje o solo canadense. E você tem nos dois últimos andares toda a história do Canadá, desde antes dos europeus chegarem até os dias de hoje. Que tal você saber um pouco sobre os esportes canadenses? Inclusive o curling. Em 1807 já se jogava curling aqui. E quem disse que não tem cultura pop no Museu de História? Aqui no Museu da História do Canadá, tem a história do rock canadense. Olha que legal, você vem aqui nesse display, escolhe um artista aqui, vou escolher aqui o Paul Anka. E tem músicas dele, a história, tem a letra. Tem a história aqui da bandeira do Canadá. O país virou uma confederação em 1867, e cem anos depois, em 1967, eles decidiram que precisavam mudar, porque a bandeira lembrava ainda a Grã-Bretanha. E aí houve uma espécie de concurso, e acabaram escolhendo essa daqui. Tem uma coisa que me chamou muito a atenção nesse museu, é que ele não é um museu de história só tecendo luas ao Canadá, não. Eles tocam o dedo na ferida, e as coisas erradas que o Canadá fez, principalmente com os povos nativos, com negros, com tudo, eles botam aqui de forma muito clara, mostrando tudo que é de ruim também que já aconteceu no país. Inclusive fotos da pobreza no começo do século XX. Não é um museu que fique só puxando o saco do próprio Canadá, não. Eles são bastante sinceros consigo próprios. Essa aqui é a House of Commons, a Câmara dos Deputados, mas na verdade não é mais, ela está em reforma por 10 anos, então a nova Câmara dos Deputados é nesse prédio aqui. E a gente vai fazer o tour guiado, porque é novíssimo e diz que é muito bonito lá dentro. Vamos lá? Mais uma das surpresas de Arauá. Você está andando no meio da rua, aí de repente tem um piano e uma estátua em homenagem ao Oscar Peterson. E o mais legal, com música, olha. Bom, gente, eu vim testar aqui agora a cena gastronômica de hora lá. Eu estou aqui no Riviera, que é um dos restaurantes mais badalados da cidade, considerado pela revista Nut como o sétimo melhor do Canadá. E a gente vai experimentar então agora o Riviera. Bom, gente, estamos agora em Arauá, e a gente vai fazer um passeio aqui muito incomum. O Thirsty Paddler. O que é o Thirsty Paddler? É essa espécie de ônibus aqui a pedal, que você vai pedalando de bar em bar. Dura duas horas o passeio. Cabe até 12 pessoas. E no fim você para num bar como aquele ali, o Banditos, para tomar uma cerveja. Vamos conhecer então o Thirsty Paddler. E aí, depois que o pessoal para de pedalar, eles vêm aqui para o bar, ó, tomar cerveja. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto